Atenção Penedo, estamos mais uma vez aqui noticiando o homicídio que houve aqui na cidade de Penedo. Eu sou Josué Silva, estou falando diretamente para o canal Penedo, aqui no conjunto Vale do São Francisco. Esse homicídio começou a partir, por volta das 4 horas da manhã, e o ML acabou de chegar agora, às 16 horas. É lamentável o que aconteceu aqui na cidade, mas estamos registrando mais um homicídio aqui na cidade de Penedo. A família está desesperada por esse fato que aconteceu aqui na cidade. Ainda não sabemos qual foi o motivo, mas estamos colhendo informações, e a qualquer momento passaremos mais informações diretamente ao canal Penedo. Um abraço, a qualquer momento eu volto com mais um flash ao vivo, diretamente aqui da cidade de Penedo, Alagoas.